E aí, galera, como vocês estão? Gente, agora são três horas da manhã, três e meia. A gente tá pegando o transfer pra ir pro aeroporto, que a gente vai retornar hoje pra Nova York. A gente já ficou cinco dias aqui em Toronto, era previsto pra gente ficar aqui e a gente vai visitar Nova York. A gente já tá atrasado pra chegar o transfer. O táxi já chegou, inclusive. Nós precisamos pra recepção urgente, porque o nosso voo da Air Canada é seis horas da manhã. A gente precisa chegar no aeroporto pelo menos duas horas antes. E o nosso transfer já chegou aqui. Chegava o elevador, aqui ó, elevador. Vou clicar aqui no Air, que é o lobby. A minha garna vai descer. Não sei se tá focado na minha cara, porque eu configurei essa câmera ontem, correndo também. Mas espero que seja. Se não estiver, fazer o quê? É um vombora. E aí, Davi, onde nós estamos indo agora? Pro aeroporto e a gente voltar pra Nova York. É, o que não vai fazer em Nova York de bom agora? O quê? O que não vai fazer de bom em Nova York agora? Eu tomar vacina do Covid e ir no Central Park. Central Park. Davi vai tomar a vacina dele aqui, no United States, aqui não, porque nós estamos no Canadá. Então vamos pros Estados Unidos. E ele vai tomar a vacina dele lá. Olha aqui, ó. Que é uma zona que você precisa de silêncio, porque aqui tem vários quartos e as pessoas podem estar dormindo. Goodbye, Canadá. O ano que vem a gente volta, ou não. Não sei quando vai ser a nossa previsão de volta pro Canadá. Mas agora estamos indo para New York. United States. Olha aqui, galera, dessa vez nós vamos de Air Canada para Nova York. Devagar. É, o avião é suave. Olha que lindo. O pouso é muito suave, né? É, no Canadá. Air Canada. Olha aqui, galera, é o avião que nós vamos lá. Então vamos nesse daqui, aliás, não é de lá, só que não dá pra ver que tá lá do outro lado, mas é um idêntico a esse. Olha que legal. Olha aqui como é que foi o aeroporto de Toronto. Olha que look. Bonito demais aqui. Bom, galera, não sei se pode filmar aqui, mas se não pode eu paro. Mas olha ali que legal do outro lado. Ali tem os aviões internacionais que vai pra destinos mais longos, portanto os aviões são maiores ali, ó. Olha lá, galera, o tamanho daqueles aviões. Eles lá levam mais ou menos uns 400 passageiros. Aquele dali, ó, de carro, leva, eu acho que uns 300. O de lá já levou mais. Tem um outro lá atrás, um da Air Canada, que é muito grande também. Eu acho que é um Boeing, um Airbus a 380. Eles são muito grandes. Olha aqui, ó. Nosso voo é 8 e 20. Falta uma hora pro nosso voo. Depois disso tá tranquilo, a gente sobe no avião e chega lá em New York. Olá, dentro do aeroporto. Dentro do aeroporto. Vou pegar o meu parqueiro, que legal. Nós aqui, indo pra New York, again, again, and novamente. Vamos pra Nova York, novamente. Agora a gente vai ficar mais ou menos uns 15 dias em Nova York. Depois voltar pra Brasil. É muito dia, faz leirão. Eu vou ficar à borda e suivem l'éclairante ao plancher, jusqu'á à l'issue, a plus proche. There are three exits located on each side of the aircraft. E aí, Bel, o que você tá achando, o que você tá achando do Freight? Muito bom, ótimo. Deu uma chacoalhada louca aqui agora. Deu uma chacoalhada, mas nada de preocupação. É que esqueceram de assaltar a vinha, sabe? Aí dá isso mesmo. Bel, é, yes. Eu acho louco. Welcome to New York. New York. Chega é a nossa casa É uma lente Vai ficar derrubando, galera Aqui da frente eu estou olhando para o que eu não estou fazendo, não sei se pode fumar aqui, vai que não pode né, aí eu vou para isso. Segura, segura, com a máquina que quer pego. Está aqui ó, segura ela muito. Tem uma tangente ó. Aqui está New York, a melhor cidade do mundo. Olha aqui galera, Nova York é assim dia e noite. Toda hora, todo dia. Olha aqui a Times Square, para quem não sabe, e a Times Square. Vários letras, eu já vim aqui, por isso que eu esqueci de mostrar. Olha aqui, é muito bonito aqui ó. Tem muitos letrinhas, telas. Muita gente também. Olha a foto, você é bem adorado. Olha os carros que louco. Olha os taxas da Merlin. Olha aqui esse aqui ó. Olha o cachorro em bonitinho. Olha o carro da polícia aqui ó. Olha o carro da polícia aqui ó. Olha o carro da polícia aqui ó. Aqui é a Times Square. Eu gostei. Olha. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Olha o carro da polícia aqui ó. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei, mãe. Tá aberto, vamos. Vamos. Quê? Vamos, Porto. Não. Vamos. Avisa aí que a gente chegou. Não, tem que falar. Tem que falar aqui. Vamos ver aqui na tela. Eu aviso aí que a gente chegou, mas não no hotel. Tão vai lá na gato. Mãe, olha o Fred, olha o Fred, olha o Fred, cuidado o Fred, os carros que te mandam Olha ali, o Fred é doido, o Fred é meu amigo, ele é aquele pombi, ele sabe, esses dias eu vi de morto, saquei e achei ele vivo de novo Olha o teste grátis de Covid, no Brasil não tem isso Vocês estão no sol no Brasil, eu paguei acho que 300 reais pra fazer o teste de Covid pra vir pra cá E aqui é grátis, olha isso a diferença do país, os caras passam e eu não gravo, mas devem achar que sou importante O cajão com essa câmera que é muito pesado, é difícil Onde será que é a entrada da GAP? Onde será que é a entrada da GAP? Está fechada, né? Não sei, foi indo para ele Olá, a entrada da GAP está fechada? Sim Amanhã está fechada? Não, está fechada Fechada? Cada dia? Tem outra localização para a entrada? Onde? Tem outra localização Talvez na 34ª Sim, 34ª 34ª Obrigada, tenha um bom dia Ok Onde você é? Brasil Você está fazendo os barcos aqui? Sim Você está? Você já fez? Você já fez? Você já fez os barcos? Obrigada, tenha um bom dia Chegamos de volta a Nova York Uma cidade que é 24 horas em movimento Ela não para E fazendo uma comparação entre Toronto e Nova York Nova York é uma cidade bem mais alegre, bem mais bonita De alegria, de gente, de calor humano Toronto As construções são maravilhosas Porém, são pessoas que andam nas ruas e umas não se veem Parece que estão em outro planeta Passam pela rua, mas uma não vê a outra E muitos jovens usando drogas Muitos jovens caídos nas calçadas Isso me entristeceu muito Porque, para o meu ver Essa cidade precisa muito de Deus Porque, olha É muito triste, viu? Mas, vamos lá Time Square é muito bonita, né? Eu também acho muito louco aqui O que você pode falar é que ninguém te entende A maioria, né? Tem pessoas que falam português aqui Que entendem a gente Pastriano Olha o cara ali que está a mãe da câmera na mão Mais equipe Admitidos O que? Eu não erro Vamos estar na rua do hotel já? Hotel pra lá? Entendi Vai, agora é a vez da Bel Dá uma entrevista, né Bel? Vai, Bel, dá entrevista Agora é Bel, agora é Bel Eu estive em Toronto E agora estou em Nova York E eu achei assim Toronto uma cidade Bacana também Mas Nova York é um show É o melhor lugar que tem que vir Entre Canadá e Nova York Eu prefiro Nova York Eu também prefiro muito Nova York Sim Eu também prefiro De mil a zero Eu prefiro Nova York Porque Toronto eu acho muito estranho A cidade é muito bonita Só como a minha mãe disse O pessoal de lá é muito estranho Esqueci duas horas de droga E eu curti muito Agora Nova York É a melhor cidade do mundo Então é muito bom Muito bom Porque aqui vento ali tá É Mas tá frio os dois Dois tá frio Não está frio Só recorde um vídeo Só recorde um vídeo Olha o Shake Shack Não vou jantar no Shake Shack hoje de novo Shake Shack é bom Mas eu já tá no trem de macabina Qual que é o trem de macabina Ah vou achar Olha lá Eat drink take off bar Olha esse carrinho aqui Que que é isso Que que é isso aqui? Sei não Ainda vai pro hotel que tá muito frio né Tem que guardar essas coisas atrás de mim Que tô nas costas doendo de ficar carregando isso Aca a pouco nós sai de novo Guys acabamos de chegar aqui no hotel Que a gente vai ficar em Nova York É o mesmo que a gente ficou Há uma semana atrás Que a gente fez o seguinte A gente pegou um voo do Brasil Pra vir aqui pros Estados Unidos The United States A gente ficou aqui por volta de dois dias E aí a gente foi pro Canadá A gente fez várias coisas lá E agora a gente retornou aqui pra Nova York Pra conhecer finalmente a cidade de Manhattan A ilha de Manhattan Na verdade não é cidade Porque é o seguinte Nova York tem vários lugares Tem Brooklyn Tem a ilha de Manhattan Tem os outros lugares Que é tudo em Nova York Só que os pontos turísticos Quase todos ficam em Manhattan Que é a ilha central Que tem o Central Park Tem a Times Square Tem a Estátua da Liberdade Rockefeller Park State E a gente não viu nada disso ainda Porque a gente Como eu disse A gente foi pro Canadá E agora que a gente vai conhecer Nova York Nos próximos 15 dias A gente vai ficar aqui em Nova York Pra depois se tornar enfim Para o Brasil Olha aqui o quarto que a gente tá Olha essa vista A gente tem a vista pra cidade É uma vista muito bonita E vou mostrar pra vocês agora Olha aqui gente A nossa vista Tem a vista pra cidade inteira Nova York É muito bonita Eu achei muito bonito aqui Vou dar um zoom Pra vocês verem Olha lá Olha lá Tem uma ruazinha Tem aqueles negócios ali Os prédios Olha aqui como é que são os telhados Daqui dos Estados Unidos Muito legal né Olha isso Se nevar vai ser muito interessante E tipo assim ó Ontem em Toronto Tinha previsão de neve O dia todo Só que Não nevou Nenhum dia Nenhuma hora Eu fiquei muito triste Porque eu tava com uma expectativa muito grande De ver a neve pela primeira vez Na minha vida Mas não foi dessa vez Mas pode ser que Como Nova York Está chegando na época de nevada Que no caso é em dezembro Pode ser que caia alguma neve antes Então a gente pode sim Ver a neve aqui em Nova York Vai ser muito louco Caso aconteça isso Só que tem um porém Quando tem neve Tem muita turbulência Deixa eu falar uma coisa pra vocês Esse voo do Canadá Aqui pra Nova York Teve muita turbulência Você não tem ideia Parecia que tava cheio de buraco O céu que tava muito turbulência Tava chacoalhando o tempo todo E tem umas turbulências severas Eu nunca tinha passado Uma turbulência desse jeito Eu comecei a chacoalhar assim Eu quase desgrudei meu bumbum Da poltrona do avião Gente, tava forte as turbulências Eu sentia a aeronave O leme da aeronave fazendo assim Pular toda hora Foi bem intenso Só que É normal Turbulência não derruba o avião Eu não tava com medo Só que foi estranho Porque eu não tinha sentido uma turbulência Dessa magnitude Só que deu tudo certo E dessa vista que a gente tem aqui Do nosso hotel Eu consigo ver aviões passando ali Helicópteros toda hora Ali, inclusive, tá passando um Vou tentar mostrar pra vocês agora Olha aí, guys, ó Tem um avião passando ali Não sei se tá pra vocês verem Tá vendo ali aquele pontinho Ah, guys, e outra coisa também Aqui em Nova York Tá fazendo uns 8 graus 7 graus Tá bem frio também E lá fora Como venta bastante Aqui em Nova York A gente precisa usar touca E olha o jeito que tá meu cabelo Tá um... Bicho, tá horrível meu cabelo Porque eu tava com esse capuz aqui Porque lá tá muito frio Lá embaixo Toronto tava mais frio Só que, portanto, o Toronto tava ventando tanto O vento que intensifica o frio Ó, o Davi chegou aqui Vou abrir a pra ele David Didi Tchau Tchau